Música O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento Predial Primos, há 45 anos realizando sonhos. E águas de Nova Friburgo, o tratamento que o friburguense merece. Feira de Ciências reúne trabalhos com reciclagem e a preocupação ambiental de alunos da rede municipal. O presidente do CREA veio à cidade e falou do relatório Tragédia Anunciada, divulgado em agosto. Gaitista australiano se apresenta logo mais na cidade. Para promover e divulgar bons hábitos alimentares, moradores de Conselheiro Paulino têm até sexta-feira para se inscrever no programa Cozinha Brasil. E a Mega Fevest é adiada por falta de adesão. Agora, no Zoom TV Jornal. Música Boa noite. Um adolescente de 17 anos foi apreendido ontem em Ularia com 12 papelotes de cocaína. O menor foi encaminhado à delegacia legal e entregue à vara da infância e juventude. E um homem de 55 anos foi surpreendido por dois bandidos armados ao desembarcar na madrugada de hoje na rodoviária Sul, na Ponte da Saudade. Segundo a vítima, os assaltantes fugiram em direção ao Muri, levando seu telefone celular e R$ 1.600,00 em dinheiro. Após a tragédia de janeiro, aprender sobre educação ambiental e cuidar do meio ambiente virou uma matéria para os alunos de toda a cidade. E hoje, durante o dia, o projeto foi levado para a praça. Quem passou hoje durante todo o dia pela Praça Getúlio Vargas pôde aproveitar para aprender um pouco mais sobre sustentabilidade. Sandro fez questão de parar e junto com a filha Tainara assistiu parte da peça que falava sobre os cuidados com o meio ambiente. Ah, é importante, né? Ela vai crescer sabendo o que é certo, o que é errado. Entendeu? Aí pra ela é vantagem, pra mim também, né? E aí eu vou ficar satisfeito de ela saber o que é certo, o que é errado, né? Essa é a segunda vez que Nova Friburgo cedia o projeto Rota Ambiental. A iniciativa faz parte de um programa que visa despertar a consciência e os cuidados que todos devemos ter com o ambiente. Esse projeto começa na cidade de Nova Friburgo, né? São dois anos na cidade e depois ele vai passar por todas as cidades do entorno da rodovia. Ensina sobre consumo de energia, consumo de água, cuidados com o planeta, condução ecossustentável. Alunos de escolas municipais prepararam ainda apresentações sobre o tema. Há cerca de três meses, esse grupo desenvolveu junto com a professora um rap bem diferente. Compusemos uma música, eu com o aluno Kevin e o aluno Douglas, né? Tipo, não jogar lixo nas ruas. A gente começa dentro de sala pedindo pra que isso não aconteça. Olha esse lixo, olha esse, olha esse, olha esse lixo, eu vou contar um papo reto Que pra mim não é segredo Que pra mim vira brinquedo Todo dia nas cidades Você vai nos ajudar A proteger esse mundinho Ao final de todas as atividades, mais de 300 crianças passaram pelo local e os ensinamentos ficaram bem entendidos Pô, eu tô aprendendo muita coisa que não pode jogar papel no chão, né? Eu aprendi a reciclar as garrafas, todos os lixos que talvez sei pra fazer outras coisas O secretário de obras esteve ontem prestando depoimento à comissão parlamentar de inquérito Da Câmara Municipal que investiga as licitações durante o período de calamidade na cidade Segundo os vereadores, a reunião transcorreu normalmente e agora a CPI segue em análise interna dos documentos Uma parceria entre o SESI e a Secretaria de Assistência Social Trazem para os moradores de Conselheiro Paulino mais uma oportunidade de se capacitar E aprender sobre os bons hábitos alimentares A repórter Rayane Costa tem as informações Começa hoje no CRAS de Conselheiro Um curso de capacitação que incentiva melhores hábitos alimentares aos friburguenses A respeito desse assunto, eu converso com o secretário de Assistência Social, Carlos Maduro Qual o objetivo desse programa? Bom, a Secretaria de Assistência Social, durante o ano, estruturou o Centro de Referência de Assistência Social Em Conselheiro Paulino, no sentido de montar uma estrutura capaz de atender a população do território de Conselheiro Paulino Com palestras, com reuniões de famílias sistemáticas, com atendimento psicológico, atendimento social E nós percebemos a necessidade de atendimento a uma demanda de famílias que estão desempregadas E que precisam se engajar no mercado de trabalho Em conjunto com a subsecretária de trabalho, Irani Medeiros Nós observamos que existe uma demanda de oferta na Secretaria de Trabalho Visando a alocação de pessoas junto a restaurantes, a rede hoteleira E que quando nós estamos encaminhando essas famílias, não estão sendo aceitas por falta de capacitação Então, pensando nisso, nós montamos no CRAS de Conselheiro um curso de culinária É um curso, é um módulo simples, é um módulo rápido Que vai dar o mínimo de estrutura a essas famílias, a essas pessoas que estão desempregadas A se capacitarem para buscar a oportunidade ao mercado de trabalho E quem vai estar presente aqui no evento? Bom, é um curso realizado pelo município de Nova Friburgo E a secretaria conseguiu uma grande parceria com o SESI através do Cozinha Brasil Hoje nós já fizemos todo o cadastramento das famílias, tanto pelo município como no SESI Estamos hoje iniciando a aula inaugural através do município Inclusive aí, já na primeira receita, um delicioso empadão de frango Isso é muito bacana, os alunos estão motivados Amanhã nós teremos aqui os instrutores do Cozinha Brasil É um curso de 10 horas E nós estamos convidando as famílias que estão cadastradas no CRAS Que estão desempregadas e que queiram participar É um curso gratuito a fazerem inscrição no CRAS de Conselheiro Paulino E até que dia elas podem participar? Bom, nós temos dois módulos Um módulo em parceria com o SESI, que é um curso de 10 horas Ainda nessa data há vagas E a partir desse curso de 10 horas, inicia-se o curso do município Que irá até o final do ano Então ainda nos próximos dias, existe ainda um pequeno número de vagas As pessoas que estão cadastradas no CRAS devam procurar o centro de referência E ainda nós estamos destinando algumas vagas para as famílias que não estão cadastradas Aquelas que estão desempregadas, nós deixamos ainda um coeficiente Para dar também oportunidade a essas pessoas Basta trazer carteira de identidade, um CPF E fazer sua inscrição para poder gratuitamente engajar nesse grande curso Que irá certamente oportunizar a capacitação a essas famílias Que tanto necessitam de oportunidade de emprego no município de Nova Friburgo Para a gente finalizar, faz um convite para essas pessoas Bom, famílias cadastradas no Centro de Referência Social Devam comparecer ao CRAS de Conselheiro Paulino E efetuar sua inscrição no horário 18 às 17 horas Munidas apenas de carteira de identidade e CPF E famílias que não estão cadastradas Nós temos um coeficiente de vagas que também estamos destinando a vocês Não percam essa oportunidade É uma oportunidade que o município está ofertando às famílias Visando a oportunidade de emprego no município de Nova Friburgo Secretário, muito obrigada pela sua participação Ok Raiane Costa para o Zoom TV Jornal A Defensoria Pública Estadual vai começar a atender a população pelo telefone 129 Esse será o novo meio de contato da Central de Relacionamento com o cidadão da instituição A mudança busca facilitar a memorização do número pela população A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer ponto do Estado O número garante ao cidadão um pré-atendimento E dá acesso a informações sobre que setor da Defensoria deverá procurar Podendo até mesmo já agendar a sua consulta E vamos à previsão do tempo para amanhã em Nova Friburgo A quinta-feira será de sol pela manhã com pancadas de chuva forte à tarde E possibilidades de trovoadas e ventos fortes Mínima de 17 e máxima de 29 graus O serviço de perícia médica do INSS será reformulado para o ano que vem Para evitar distorções na concessão de auxílio-doença O trabalho da perícia médica será modificado para melhorar o atendimento aos beneficiários E dar mais segurança ao processo de concessão das licenças O objetivo é reduzir o número de idas dos segurados a uma agência da Previdência Para avaliação do tempo da licença Além disso, o INSS quer filtrar os pedidos de auxílio-doença E até mesmo as concessões para avaliar se há distorções na concessão Há três meses o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura Divulgou um relatório que assustou os friburguenses Com o título Tragédia Anunciada, o material dava conta de que a cidade não estaria preparada Para a próxima estação das chuvas O presidente do CREA veio à cidade e constatou que as ações estão sendo feitas Aproximadamente três meses depois da divulgação do relatório do CREA Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura Que anunciava para outubro e novembro uma nova tragédia O presidente do CREA veio à cidade e constatou que algumas modificações Começaram a ser feitas pelo município Inclusive muito bem impressionado quando cheguei aqui em Friburgo Porque soube através dos meus colegas Que essas medidas já estão sendo implementadas Quer dizer que o município já está começando a instalar sirenes Já foi inclusive realizado um primeiro teste Com muitas dificuldades Com uma participação ainda pequena da população Mas já é um grande avanço Porque todo início ele é difícil Os engenheiros do CREA estiveram nos locais afetados pelas chuvas de janeiro E perceberam que com a proximidade do período de chuvas Novos deslizamentos poderiam acontecer O relatório foi um desdobramento do diagnóstico preliminar sobre as causas da tragédia O papel do CREA é alertar e conscientizar responsáveis e também a população O que nós temos procurado fazer, como sempre, é um aconselhamento técnico Baseado num trabalho voluntário Porque o CREA, na verdade, ele não tem o papel de uma prefeitura Do governo do estado, do governo federal Mas esse é um trabalho de parceria, é um trabalho voluntário Não é uma obrigação legal do CREA e nem a gente tem esse poder Então nós temos procurado produzir esses documentos E através desses documentos entregá-los às autoridades E através da sua divulgação tentar contribuir para a preservação Das cidades, dos municípios e das populações O material foi encaminhado tanto para a prefeitura como para o Ministério Público Para o CREA é muito importante ter um órgão como o MP como apoiador É um parceiro muito importante do CREA Nós já fizemos muitas coisas juntos Às vezes são demandas do próprio Ministério Público para o CREA poder ajudar em alguma atividade Nós vamos com o maior prazer Também não está na legislação que a gente devesse ou fosse obrigado a fazer isso Mas nós fazemos isso baseado nesse sentimento De que o nosso trabalho voluntário, ele pode ajudar as entidades que têm esse poder E adiantamos uma dica da nossa agenda cultural Para que os amantes do blues possam curtir logo mais Uma apresentação inédita na cidade do gaitista australiano Paul Deire Um dos maiores nomes do blues australiano O gaitista Paul Deire desembarca amanhã em Nova Friburgo Para uma apresentação especial no Friburgo Parque, no bairro Cônio O show está marcado para as nove da noite E conta com as participações especiais do tecladista Marvin Siribeli Do percussionista Carlos Santos e da banda Expresso Santiago O evento promete agitar a noite dos friburguenses Na ocasião, o CD No Black, No White, Just the Blues Será lançado com composições próprias e clássicos do blues Além de Nova Friburgo, Deire tem shows agendados em diversas capitais Mais informações através do telefone 2522 6725 A classificação é de 18 anos O MEC divulgou o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio 2011 Os resultados estão disponíveis no site enem.inep.gov.br De acordo com o edital, o resultado individual das provas Será divulgado no dia 4 de janeiro de 2012 A nota final indicará à Universidade Federal Que o aluno obteve sucesso Podendo assim ingressar e começar a sua carreira Uma notícia deixou os friburguenses tristes essa semana A Mega Fevest anunciada em toda a mídia não vai acontecer Com o objetivo de aquecer o polo de moda íntima O Sindivest, em parceria com a Firjan, desenvolveu um projeto denominado Mega Fevest Mas no início da semana o projeto foi cancelado Depois de ter sido divulgado em toda a mídia Segundo informações do Sindivest, a feira não recebeu adesão dos confeccionistas Para que o evento fosse realizado Essa falta de união preocupa os gerenciadores do polo Que acreditam que sem essa parceria e com a falta do espírito de coletividade Pouca coisa pode ser feita O Sindivest, junto com os organizadores, estudam agora um novo evento Que possa divulgar às empresas que se uniram e aderiram ao projeto Independente das questões políticas que a nossa cidade atravessa Nós friburguenses de todos os segmentos Econômicos, sociais, culturais, turísticos Entre tantos outros, precisamos nos unir E não deixar que a nossa cidade caia em esquecimento E que possamos continuar tendo muito orgulho da nossa Nova Friburgo O Zoom TV Jornal de hoje termina aqui A sua participação é muito importante Através dos telefones que aparecem na tela Do nosso e-mail jornalismos1.gmail.com Ou das nossas páginas nas redes sociais Muito obrigada pela sua companhia Uma ótima noite para você E até amanhã Zoom TV Jornal Oferecimento Predial Primos Há 45 anos realizando sonhos E águas de Nova Friburgo O tratamento que o friburguense merece TV Zoom O melhor canal de Nova Friburgo